Fala hein galera, tudo bom? Aqui é o Rimaru, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera E bom pessoal, dessa vez eu tô aqui pra trazer Granny aqui pro canal, mas dessa vez é o jogo Granny 2, galera Eu sei que eu já trouxe o Granny 2, mas esse aqui é uma versão que lançaram pro PC E pessoal, se você gostar do vídeo, já vai deixando o seu like aí E não se esquece galera, que agora o canal tá com os membros ativados Como assim Rimaru? Você que se torna membro vai poder ganhar vários benefícios Como poder conversar comigo, entrar no nosso Discord Poder criar vários grupos e clãs, chatos exclusivos, emotos exclusivos e muita coisa legal Então vira membro aí do canal galera, entra lá no nosso Discord que tá aí na descrição E agora bora começar aqui Mano, já começamos diferente aqui pessoal, mano, já tem meio que uma cutscene aqui da Granny, velho Que que é isso? Mano, não sei, parece que a gente tem que meio que... parece que tá contando a história da Granny Eita, que que é isso? Nossa, ai! Mano, que loucura galera, velho, agora a gente tá num carro, mano Olha a Granny ali, a Granny tá dirigindo, nem sabia que a Granny dirigia, velho Que negócio é esse? Meu Deus, bicho feio, olha pra mim não, velho Esse cara é maluco, mano, ficou olhando pra Granny e eu fingi que tava dormindo Caraca, mano, que que é isso, velho? Eu não tô entendendo mais nada, velho Esse jogo tá ficando muito, muito macabro, velho Mano, acho que a gente chegou na casa da Granny agora, velho Nossa, tem tipo uma cena agora, eu nunca tinha visto essa cena não, não sei se é nova Chegamos! Dia 1 em Granny Tá, beleza, tamo acordando aqui, galerinha Vamos que vamos, né, velho? Já é de manhã e vamos lá, né? Galera, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui um pouco meio que sem corte, mano Porque eu quero jogar ele, tipo, ao máximo Pra vocês poderem ver, velho, qual vai ser a nossa aventura aqui na Granny, mano Então vamos fazer o seguinte, velho Vamos com calma aqui, mano E já vamos tentando aqui, né, velho O que que as coisas fazem? Aqui a gente precisa de uma crowbar, beleza Tá, mano, vamos dar uma olhada pra cá, ó É isso Vem com o barulho da porta, acho que eu... Opa Eu escutei alguma coisa Ó Que que é isso, mano? Tá louco Não, não, pra mim... Caraca, eu tô com medo de jogar Granny, mano O que que tá acontecendo aqui, velho? Opa Aqui o riozinho de boa Aqui, ó A gente precisa de uma padlock Aqui, deixa eu ver O barquinho, que a gente pode fugir de barco Não sei como, mas dá pra fugir Vamos continuar... Ai! Meu Deus! Que que é isso? Que susto! Ai, ai, ai Ai, eu vou ficar no barco aqui, ele não vem no barco, pelo que eu lembro Ai, ele vem! Valeu, galera, valeu! Estamos acordando aqui mais uma vez, né, galera Em Granny's House, né Vamos ver o que que vai acontecer aqui Agora, mano O cara veio doidaço pra cima de mim Não tinha pra onde correr, velho Eu achei que ele não vinha no barco, mano Eu lembro que ele não vinha no barco antes Agora ele vem, velho Mano, vamos tentar explorar, galera A casa da Granny aqui, mano Porque... Eu não conheço muito... Na verdade, eu conheço porque eu já fiz um mapa Dessa casa aqui, mas enfim Tá, vamos subindo aqui, velho Pra ver o que que a gente pode achar Ou pra ver se a gente consegue, pelo menos, desbloquear algum objeto Mano, aqui é muito escuro, velho Mano, vamos ir avaliando aqui, ó Droga, droga Droga, 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 droga Ah, é... Não, não O Grand, pô O Grand... Ah! Tá de brincadeira, velho Dia 3 Granny Mano, tamo aqui, pessoal Mais um dia, né, velho Mais um dia comum, né Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né, galerinha Vamos continuando aqui, galera Eu vi que tinha um item ali que eu derrubei, mano O quê? Eu não faço ideia Vamos continuar tentando... Eu não sei porque... Mano, tem como andar um pouco mais devagar, velho Eu tô andando muito rápido Acho que eu tô fazendo muito barulho Tem um sininho aqui Ó lá, tô escutando ele andando, velho Tô escutando ele andando... Ah, é... Entra aqui Pera Eu acho que ele vai vir até mim Não, não, não Tá, tá, tá Por enquanto Vou esperar mais um pouco Vou esperar mais um pouco aqui, ó Pô, tá muito difícil Granny, eu não consegui sair do porão ainda, galera Aqui, ó A closet dela Ah, a gente não pode... Eu bati aqui antes Tá, vamos abrir aqui as gavetas, galera Não tem nada Tem isso aqui, ó 3 Deixa eu ver isso aqui Pra isso aqui? Será, mano? Pensei e fiquei, velho Tem ninguém por enquanto Nem Grandpa, nem Granny, pá Ih, a Granny lá A Granny tá brava comigo, galera A Granny... Ah, o Grandpa também tá aqui Meu Deus Ai, meu pai do céu Onde que eu posso me esconder, senhor? Onde que eu posso me esconder? Eles tão atrás de mim Eles tão atrás de mim Terrou, velho Terrou Vamos dar volta aqui, ó Vamos pra cá, ó Vim pra cá Acho que eles não vieram pra cá ainda, mano Peraí, ó Tem uma cama aqui Boa Entrei aqui embaixo, mano Entrei aqui embaixo Acho que eles não me acham, não Eita, que medo, irmão Sai daqui, Granny Por favor, velho Eu te amo Tô bom que a gente conseguiu Vim pro segundo andar, né, velho Então tá mais de boa, mano Calma Tem um barulho de choque aqui, mano O que a Granny tá armada agora, velho? Tô com medo de sair daqui A Granny tá bem ali na coisa, mano Vamos dar uma saída Agora vamos basculhar pra cá Nada Mano, tá com uns barulhos muito estranhos, velho Pra tirar isso aqui do lugar Não dá Tá tranquilo Tô achando que ela tá aqui em cima Galera, eu vou abrir essa porta E ela vai tá aqui em fora, quer ver? Ai, ai Sai Mano, mano Vou entrar aqui, vou entrar aqui Por que que ela não vem? Eu sei que é que ela não vem Ai Que isso? Tem um rádio aqui, mano Tá, mano Já consegui tirar a grade Mano, do Natal tava tocando um rádio aqui, velho Que doideira é essa? Preciso saber onde que a Granny tá, né, velho Acho que ela tá por aqui, né Sai fora, mulher Oxe, tá maluca, velho Oxe, mano Essa velha é maluca, pessoal Sai daqui Bola ali, ô Só o bastão Só o bastão Do tamanho do meu nariz Vamos continuar vindo pra cá, ó Mano, a gente tem que explorar a casa da Granny inteira, galera Basicamente esse O objetivo aqui, né, mano Espera Vamos dar uma olhada na mesa de jantar, né, galera Normalmente as pessoas guardam coisas na mesa de jantar Não guardam, não, mano Não tô falando Não tô falando, não Bom que eu posso rodear ela aqui, né, velho Se ela vier pra cá Opa, tem uma weapon key Tá, mano Parece que não tem nada pra cá Aqui é o quarto da Granny, né, galera Pra cá, ó Vamos pedir uma crawl bar também aqui Tem mais aqui, ó Tem mais o quarto da Granny pra cá Vamos explorar Olha aqui Puta Puta Esquilame... Cai pro banheiro, velho E agora, mano? Vem pra cá, velho Puta, me ferro Tá na privada, mano Tem essa weapon key Aqui fora, mano É verdade Eu não tinha visto aqui fora antes Doideira, velho Olha isso aqui Que isso aqui, mano Vamos dar uma olhada Mano, eu quero girar isso aqui, velho Pra que que serve? Isso é de uma wrench, mano Ai, mano Acho que eu... Eu acho que ela não veio aqui pra fora, não Viu, galera Vamos vir pra cá, ó Que susto, velho Mano, essa... Mano, eu juro pra vocês que essa eu não esperava, velho Dia 4 Em Granny Mano, eu já tô meio conturbado aqui, galera Já tô até sangrando em todos os lugares aqui, mano Então vamos tentar achar alguma coisinha aqui Tentar escapar não, né, velho Eu só tô explorando aqui a casa da Granny Bom que a gente já conhece toda a planta, mano Eu vou lá correndo lá pro quarto, lá, velho Tá de brincadeira Brincadeira Tá de brincadeira Tá de brincadeira Eu acho que o paizão tá vindo Ih, ela tá maluca Ih, ela tá vindo maluca Ela vai louca Ela vai Olha como ela vem, irmão Pum Gente, que doido Será que ela vai? Ela vai vir até aqui, spam Vai dar aquela olhadinha E vai embora Será que não é? Ah, tá... Não precisa falar onde eu tô, não, velho Sai daqui, mano Tá maluca, é? Vamos lá, galera Vamos fazer o famoso pega-pega aqui Com a Granny, mano Olha lá, ó Que aí, sua véia? 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 Falou Ai, droga Ai, ferrou Vamos pelo canto aqui, ó Vamos pelo canto Eita, preula Grandpa Me, Granny Tá vindo atrás de mim, irmão Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos embora, joão Eita, derrubou tudo Eita, eita Estão subindo aqui, ó E abrir aqui, ó Olha aí Rimar o Naldinho, velho Vamos embora Oh, mano Parece que consegui escapar mesmo, velho Eita, começaram daí Tô conversando ali Pra onde que ele foi Isso aqui lá Que isso, mano Do nada Tem umas músicas Eita, preula Fala lá, véia Eita Caraca Eu só vim pra cá A gente viu que a gente pode pegar Porra que eu não achei nada Que eu queria, né, mano Olha lá, ó Ih, olha lá, olha lá Olha lá Ih, olha lá E ela baixa? Não baixa não, fi Você tá louco Esse bastãozão aí, mano? Falta o Grant pra estar desse lado, velho O Grant pra estar desse lado Pra mim, seu Tá rindo da minha cara, velho Tá achando que, rapaz Presta atenção, mano Presta atenção Ela foi lá Eu acabei Ó, ela armou uma armadilha Aí, velho Mano, vamos dar uma olhada Na sala de câmera Pera, acho que ela tá voltando Ela tá voltando Meu Deus Eu fiz um Opa, véia Não, não, não Você só esqueceu de uma coisa Não Quase, mano Quase que ela me pegou, velho Nossa, meu Deus Vamos com calma, Granny Vamos com calma Eu queria explorar aquela sala lá, galera Que tem no quarto da Granny Só que eu não consigo, mano Porque eu caí no banheiro Aquela hora lá Era pra eu ter ficado A ver se ela tá indo embora Tô com medo dela Tô indo pra lá, tá ligado? Ela tá ali atrás Beleza, eu fui embora O Grandpa deve tá lá embaixo, mano Acho que o Grandpa Ele costuma ficar mais em... Ah, tá ligado Corre pra cá, corre pra cá Não, não, não Ah, ela viu Ela viu Ela viu? É... Ai! Mãe, que susto Que susto Galera, eu tô acordando aqui, mano Mas eu tô acordando triste, mano Porque eu tô com um susto Tá frio, mano Meu Deus Mas é basicamente isso, galera Se você gostou Já deixa o seu like Pra ajudar Beleza Se você quer mais vídeo de Granny, galera Deixa aí nos comentários Eu vou dar só uma corrida aqui, galera Só pra ver onde tá a Granny Granny, cadê você? Eu derrubo tudo mesmo, Granny Olha aqui, ó Tô quebrando tua casa inteira, Granny Qual foi? Qual foi? Ai! Mas é isso, galera Se você gostou Deixa o seu like, galera Comenta Entra no nosso Discord Vira no meio do canal É isso Falou É nóis e tchau! Ah! Ah!